Ok, aqui a gente vai ocupar Pode colocar aqui nada que não tem dinheiro Pode demoler esse daqui 14 mil por turno parece que não é nada A gente pega o morcego que você perdeu E você até consegue pegar aquela cidade para mim ali Agora o exército do Troglin não existe mais Eu relico a oportunidade O que você quer? A escuridão vem A escuridão vem Decreto no Carvalho Vamos colocar Corrupção vampírica E passemos Vamos ver o que vai dar Ah, é isso aí Bom, o carro finalmente apareceu E da Praga Skaven E da Praga Skaven Só faltou a fada jogar antes Mas eu vou se matar esses dois exércitos agora Esse exército do Gronk tá bem forte Vamos ver se eu vou tomar agora Ah, até que não O Belacor vai pra onde? Vai me cercar? Vai na... Não consigo nem andar aqui Apesar do que eu tô reduzindo o movimento dele Tá bom Emboscada magistral Duas emboscadas magistrais Me esperando aqui Lourdes da montanha Bem-vindo à Sylvania! Boa! Finalmente ocupou o negócio! Languili! Vou pegar ele, vou ter que fazer um exército para ver a Alba Ok, passada se separou Desenterrar lâminas espectrais Uma bruxaria simples que localiza lâminas enterradas em campos de guerra antigos e perdidos no tempo Força da arma mais 10% para unidades de cavaleiros negros e guardas da tromba Isabela Vamos para casa, Karak Ative! Não tem mais de Deus! Uitem eles! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você, para baixo e moderadas Estão baixas e moderadas Estão baixas em muitos Então Só pegar ele e ficar um turno repondo aqui que fica full de novo Vou tirar isso daqui Ah, Vlad, coloca você em vestida E você ataca corpo a corpo Vomcar Quase chegando na rota marinha Quer dizer, fluvial Mais um carnissal Se despede da gente, deixa ele Livro de receitas, Rafa O sonho dos Rafa é real no jogo Põe a armadura Cara que flag Aqui pra cima a gente está com aquele esquema do Klo Ferroso Com certeza Você está por tudo que está seguro em nosso mundo. Eu não vou desgracar meus ancestrais. Os homens chegam. Faça eles sofrerem. Perfeito. Agora volta para cá. Aqui vamos colocar... Relâmpago de novo para aumentar o tempo de reforço do inimigo. Imortalidade você já tem. Põe a escudo aqui de defesa corpo a corpo. Sopro da morte. O que você quer? Se eu fazer uma emboscada não dá certo? Não tem guarda nem ser agora aqui. Isso melhor ser importante. Marque! Isso aqui é mais um turno parado aí. Eles não estão recrutando nada. A gente precisa de você full. Clipa seca agora. Acho que precisa finalizar aqui o jeito do Ikt. Obliterate! Nossa! A gente vai chegar atrás do Ikt ali. A gente vai parar para cá comigo. Minha é boa! A gente vai chegar até o Ikt. Agora vamos até o Ikt. Steven A gente chega antes do rapaz ali Reposição Matheus reduzido, é bom Se bem que não deu tempo de fazer isso aqui Acho que a gente chega antes Vamos ver Minha luta de amor chamou Eles vão sobre o controle Vamos mandar Michel pra Albion Desculpe aqui Marche! Vamos mandar você de volta pra lá Pera esse carne de sal pra tapar o buraco Esse exército tem que ter muito carne de sal Essa região tem uma coisa que tá fazendo morrer o FPS Eu não sei porque Muito estranho Michel O Grom vai conseguir cuidar sozinho Vamos direto pra cidade dos esquivas ali Pra acabar com a festa do Ikt Isso vai ser feito Isso é muito importante O Cone do Drácula O Cone do Drácula Um problema É um problema O Cone do Drácula A gente vai ter que voltar aqui batendo esse cara aqui Sinceramente não sei se consegue, mas vamos lá Consegue, só vai morrer o exército inteiro Morrer o exército inteiro pra vampiro Sabe como é que é Muito trol pra me estressar, nossa vai até uma igreja morta Ou talvez não morre também, sei lá Pode ser que volte alguém aí É, boa parte ficou viva ainda E surpreendentemente que não apareceu um totem ainda Esta noite, isto melhor ser importante Pode colocar esse recurso aqui Se bem que Essa província ela vai até onde Não é tão grande ali em cima né, mais aqui em baixo mesmo Fazer a parada de atrição aqui em baixo vai ser melhor Vamos fazer os dois também né Minha will alone Minha will alone Tanto não compensa fazer construção de recrutamento pra vampiros Nem ter recrutamento global também Então não é um assunto saco É muito melhor fazer só economia mesmo E vai fundo, reanimando tudo pelo caminho Construção de economia de exército não vale a pena Nem fudendo Ahn, você Você Aqui também a gente pode reanimar Bem vindo pra cá Aqui tem um totem também Também nada Vai em marcha O Neferata foi certo O Neferata foi certo O Neferata foi certo Aqui parece que tem Eu quero monstros, monstros Então você consegue atacar aqui Eles vão servir Ok Ok Sim Voltamos a estaca zero em North O Neferata foi o Neferata O Neferata foi o Neferata O Neferata foi o Neferata Não é seu shadow Não Você não vale O que você quer? Se eu alcançar em um turno é meme Ah, bom Nossa, a bandeira dele ficou mega escura do nada ali Uma sombra sinistra que cobriu a bandeira dele Ahn 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 Oh Dominador Esses cave aqui eles da Nash, hein? Oh Dominador Ahn E aí Nossa, tem muita cidade pra esquerda, né, Urzeg? Meu amigo Ah não, o Grun apanhou, velho Tá, o Grun apanhou, mas o exército de cidade dele bateu, burra Pô, o exército do Grun tava muito forte, velho Agora vou ter que aguentar o ar aqui na minha porta Uh, peguei Hehehe Meu mal sumiu Só me daqui, meu Vai atacar a floresta, Durrto? Vai passar reto? Vai atacar a floresta, olha só Derrota corajosa Será mesmo Tem minhas dúvidas Ah, meu cara Durrto Nossa, aqui também começa com zero suplementos, é brincadeira, hein É brincadeira, hein Eu acho que vou mandar vocês pegarem aqueles arbólicos na direita primeiro Ah, e vocês? Deixa eu brigar com o Durrto, naturalmente Então, preparem-se Que a árvore tá puta Ok, deve ter mais coisa com ele Porque lá tinha uns Tinha mais unidade que isso no exército, mas vamos ver Enquanto isso eu vou fechar essa parte aqui Que o reforço deles vai vindo aqui, né E se eles não saírem daqui Pra mim é melhor ainda, né Então, vou jogar a unidade aqui, velho Até dizer chega Vampire, velho Vamo lá descobrir o que que tem aqui Pra brigar com a gente Eu posso ver aqui De cara eu vou invocar aqui o Vansfera Já De cara eu vou pegar Eu sou o Vansfera Isso que eu vou tomar de flecha aqui não é brincadeira não, velho Como é chato essa porra de foco Como é chato essa porra de foco Não 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 Vamo pra cima Não Não Vamo pra cima Nem foco se a gente tiver indo pra cima Sim Vamo pra cima Vamos pra cima Ah, porra! Há alguns anos, com haste! Harkens, sangue! A escuridão vem! Isso ajuda-me aqui! Isso ajuda-me aqui! E aí A atmosfera vai lá para o outro lado Tem que um bolado em uma torre para ajudar lá rápido, sofrendo por todos Exército, ameaça nossa arma Exército, ameaça a nossa arma Só um Sopro da Morte e eu limpo todo mundo Só isso que eu preciso O que é que você ganha? Vem pegar esse herói Acho que vai ter tempo de eu chegar ali Acho que estou perdido Vou matar o Durth acho que esquece né Como é que eu boto a torre nessa bagaça? Só lá atrás Não ajuda nada Sim, coloque o herói Se der certo, limpa o exército deles A noite vem Vai finalizar o trabalho Agora Aí você abalou seu mundinho Eu acho em Durth Eu vou para o começo Que é isso Vem pegar você Nós vamos para o começo Esperando a volta Eu vou para o começo Votar o Brantton, Merckx, Estudar, Spiner, Descursão, vão salvar! Eles vão ganhar! É possível isso? É possível? Empate? Eu nunca vi essa tela na minha vida Empate O que aconteceu aqui? Meu Deus Mano, sobrou muito antes do meu Como assim empate? Primeira vez que eu empatei Mano, isso aqui é realmente histórico Eu nunca empatei É histórico Top 10 momentos dos animes Meu Deus Mano, empatou E o Durta ainda está cercando a cidade Qual que é o sentido Disso, caralho Perdi um turno de reposição Para um Bung Que ódio Meu Deus Meu Deus Cara Empate É isso Apenas empate Eu sou perito em pegar as melhores coisas desse jogo Os melhores boobies existentes na face da terra Não tem outro jeito de explicar Como que eu não sou tester dessa porra Quer dizer, eu sou tester De certa forma Eu devia receber pra isso Cara, eu fiz um empate Eu não sei como Eu nunca vi isso Simplesmente empate Eu já tenho uma conquista Faça um empate É impossível Como é que você faz um empate Olha Deveras Deveras Eu não sei nem descrever O que eu senti agora Um mix de emoções Eu vou dar uma volta Vou pegar aquele povoado ali Vonkar Vamos pro templo de Renkau Aparentemente os esquerdos estão aqui agora sim Zangue com sono Sim Você vai ser recompensado Uma atrição aqui Territórios controlados por viventes Como eu estou com territórios controlados por viventes Eu estou literalmente controlado E é meu Agora pronto E aqui o mistério do empate Qual o sentido disso Eu não ganhei nenhum atributo Por derrotar o Durton Ai ai Baixas moderadas Com certeza Baixas moderadas É capaz de eu brigar com o Durton de novo E ganhar empate Fica vendo Eu vou lá atacar Porque eu não quero perder Uma utilidade Não tem como perder o carvalho Olha o carvalho ali Não tem como perder É grande pra caralho Como é que eu vou perder o carvalho Não tem como perder o carvalho Tá Eu vou mandar só os pequenos na frente Que esse aqui foda Se eu recruto A hora que eu quiser eles A hora que eu quiser eles Sivlaku Sim! Sim! Não é isso, cara! Nosso tempo está agora! Atenção! Vem cá, maldita. Eu vou pegar você. Eu posso não pegar, mas ele pega. Pega, Toto. Toma aí, Dior. Toma mais um zumbi pra você. O que é isso aqui, velho? Por que tem essa estrutura aqui? Calma aí, velho. Esse lugar aqui, cara. Na moral... Na moral, olha esse lugar, velho. Caralho, que foda. Vem cá, guarda. Vem cá, guarda. Acho que o Dior quer mais zumbi, gente. É isso que o trailer vai pedir aqui. Vem cá, guarda. Vem cá, guarda. Vem cá, guarda. Alcançar aí. Ele está jogando outros ataques em área ali, deixa eu separar a galera Ele está jogando um zumbi para atormentar a vida dele Até ele desistir Ele tem a espada de Dave que está dando em área e o rebanho da perdição que também está dando em área Ele está jogando contra nós Ele está jogando contra nós Daria uma investida no Durtu? Pode deixar, espera aí Só porque você pediu Pelo visto, ele quer meus piqueiros É o bonde dessa esfera, Durtu, e aí, velho? Ela não desiste, velho Eu também tenho o rebanho da perdição, Durtu Eu tenho o sangue Cai, 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 cai Cai, 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 cai Vai, Durtu, cai aí, mano Agora ele vai ter que ficar assim Durtu, para fora, Durtu Por favor, Durtu Let's gooo Se eu peguei o frame certo, eu não sei, mas... Tomara que sim Cirurgião de árvores Até mesmo a árvore mais vendiosa da floresta pode ser derrubada Deixe que o machado seja grande o bastante para isso Derrotou o Durtu Possibilita ataques de fogo e lutar contra a guerra da floresta Maravilha Voltemos para a minha... Minha mais nova moradia aqui A reposição não está das melhores aqui, mas... É o que temos, né? É o que temos, né? Eu assinando Meu boi Tá, o Vonker foi, te gui pra seca Vamos chegar aqui em Krags Caving Eu também não vou deixar cair, obviamente A anticroupolês nos agir NECRÓPOLIS AWAKES Morbius 3, 1 pela cor, para a gente começar a se recuperar aqui agora Por tanto que a gente esteja aqui nesta cidade aqui, ele vai ser menos dor de cabeça do que eu gostaria Quer dizer, que eu poderia estar aqui Quer dizer, que eu poderia estar aqui Quer dizer... Tudo morre! Bats e Wolves, se juntem! Vamos lá, meu lord Não vou subjugar, obviamente Pode colocar vida, e eu vou passar para Ravon e Queneless para o Grom Embora eu tenho quase um descrever a MTK aí também, assim como todo mundo O mundo vai ser groms Mas, Queneless, vou passar mesmo assim Por isso que ele fique forte, afinal de contas Para Ravon Conde Drácula Vamos vir para cá Vamos vir para cá Achei os rachadores do pica-pau aqui, velho Rachadores que fazem... Não, assim... Vem até aqui Na real Eu acho que aqui não tem totem, mas está parecendo o guarda da tumba Não entendi nada, hein Isso melhor ser importado Isso melhor ser importado Todo mundo odeia Nagash na lore, velho, de fato Não é a pessoa mais querida do mundo, e isso O Maremburgo está abandonado aqui ainda, né? Desculpe, Maremburgo Eu esqueço que você existe Você foi nerfada pra caralho Nem compensa mais você Um pacto vai ser colocado Tá, aqui está a Sérgio Está emboscada E é isso, né, velho Não tem muito mais o que fazer com essa... Essa graninha restante aí, não Passar e ver o que acontece Seguidores de Nagash encontrado Aí Impossível aliado, hein Menor nesse exército Só garganteador e nem de sabre Oxe, dá pra passar ali agora? Aí é mó mole, velho Tinha que dar mó volta ali Nossa, dá mó rolê pra chegar ali, velho Parece que o cara meteu uma... Um caminhozinho na água ali, velho Aí é colher de chá, né, velho Só quem viveu sabe o sofrimento que era atacar Myrmidens Quando você ia brincar com uma facção que tinha ataque subterrâneo Aí você ia pro outro lado pra atacar Myrmidens e ela pulava pro outro lado Aí você ia montar pro outro lado, ela ia atacar pro outro lado Nossa... Só quem viveu, velho Eu, Vlad von Karstein, welcome thee Olá, Arkham, o negro A cor comercial, sim, com certeza Minha confiabilidade não volta ao normal, velho Simplesmente travou ali no... Muito baixa Ah, às vezes ele não tá tão forte não Só tem gente metendo no mato pra caralho, assim Que bom é que o Urzague tá em guerra com o cara quer ir também Aí ele já é punido por ter me traído Não, mas a confiabilidade ela volta com o passar do tempo, tá demorando muito, velho Lá vem Lá vem Lá vem Que saco, velho Tava demorando, né, Arkham Armada do Apocalipse Tava demorando-se Agora do K-Eustage não Essa aí já tá rolando faz tempo Tô brigando com o Chaos faz muitos turnos, velho Mas já não tava em guerra com você, não? Não tá bem Lá vem 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 ah não os caras ta brincando comigo não é preciso eu vou embora desse carvalho aqui depois eu pego de volta na moral os caras não deixam eu repor um turno ai quando eu defendo ainda tem empate na minha cara depois o cara falhou eu to orgulhoso e puto ao mesmo tempo do meu empate eu to orgulho to puto porque estragou minha reposição ali porque eu não achei que ele ia continuar cercando depois do empate ai foi meio bosta né você deixou destruir a facção do do Ikti aqui pra não esquecer eu achei que ia destruir né mas agora vai ai clã esquisito foi de base acho que a gente vai fazer mais um turno ainda hoje aqui fudeu não tem como defender agora se bem que tem sim um monte de invocação até dizer chega nela e vou usar pra fora daqui velho esse cara do sangue aqui eu não gostaria de usar ele não porque não tem como puxar o OPQ agora não mas se você fazer uma construção que tem corrupção de cada deus não é indiviso né Matheus chama causa indiviso por uma razão é baits e omm taca a mãe para ver se queca filha da porra e as A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL REWATEL Mortar está fechado! Você está terminando. o que é isso aqui? Boa noite! Boa noite! Primeiro, eles vão morrer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que... A CIDADE NO BRASIL Boa noite! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você me salvou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode sair fora total, senão vocês vão morrer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sai 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 Porque vocês vão ser invocados A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem mais um sopro para usar Mas ambre que o OME Mais uma defesa de o CARVALHO O CARVALHO nunca teve tanta batalha assim Nenhuma mais defesa ali. Mais um ataque no carvalho, porque eu que estou atacando eles só me cercam. Vou até matar esse guarda caminho para mim ali. O nome do cara é circo, ai é foda né. Está brincando comigo, é uma pegadinha. Mate, mate o circo. Quanto herói eu já matei desses caras, não está escrito não. E... foi. Hoje não. 113 Enxame de moscas? Quem está vendo enxame de moscas? Ok, acho que agora vou ter um turno de paz aqui, porque tem mais exército nesse lugar para me atacar. Como eu poderia? Mais dorme brilhante. Pode colocar para você. A gente bufou a guarda-tumba já né. Vamos bufar os cavaleiros. Pode botar ataque corpo a corpo aqui. Pode ser que esse cara me ataque aqui velho. Uma música discordante. Tem um pessoalzinho... meio chato aqui. Não, não. Eu já estou aqui no esquema para... Atropelar a cara do doido no próximo turno. Vamos ver se ele sai dali. O que você vai para o doido no próximo turno? Isabela, vai até aqui. Vonkar, ataca aqui. Caçador de troço eu não tinha ainda Pode colocar um piqueiro Eu acho um lugar que tenha carne e saia Para você reanimar Vaticinador, esse adepto usa os ventos da magia Para buscar artefatos arcanos A chance de encontrar o caráter de magia é mais 50% Então, eu vou ser todo poderoso Eu vou ser todo poderoso Me, zumbi-fudder Tem uma emboscada do Thor Vamos ver se a gente consegue emboscar a emboscada dele Clipa seca A gente pega esse rapaz aqui Michel Temer Chegamos em Albion Ahn, mod não vai fazer nada Pouque cinzento Desenvolvido Não sei se os exércitos conseguem bater aqui não Mas, vambora Varia pica Só perder umidade de bosta Bandeira dos reis destronados Habilidade de inabalável Vou pegar O importante para mim no momento É matar os exércitos inteiros deles Não consigo julgar não Se querem quem foi de base Maravilha Bem-vindo ao meu corte E como é muito difícil na minha vida Eu já recuperei tudo o que eu perdi Agora Agora é só lotado esse negócio aqui Para tirar o movimento do inimigo E dar desgaste E ninguém mais sai de Nors Nons Vão a atacar Vão a atacar O Flamengo A shadow Põe O Flamengo chair Isso pode ser importante Quer dizer couldat que Vocês Você Eu Isso é mais importante Isso é muito importante! O que você quer? Vou pegar a tumba aqui, mas está difícil de aparecer em O que é que está aqui a situação? Não sei se você vai fazer muita coisa não, amiguinho Vamos ver Eu vou jogar Lizardo mesmo? Difícil em Zoom Subjoguei um anão de Krakirn ali e eles quebraram a vassalagem Acho que nem vai durar fazer um lagarto de vassalagem Obrigado Valeu, falou Eles vão servir Dá um passinho para Krakirn Tudo poderoso Sim, feche as tumbas Pode colocar esse daqui para liberar as magias Mas o vampiro da costa Eu pretendo vassalizar a Aranesa Que está aqui perto Das minhas cidades Deve ser a liga Não tem mais nada para sair Que está aqui Não tem mais nada para sair Não tem mais nada para sair E é isso, não é vendo? Vamos ver se o Oran vai querer atacar o Carvalho de novo ou se eu vou conseguir ficar de boa aí um turno e destruir a Clarela do Rei com a Jardim da Michelle no próximo. É, vamos acordar aí Nakari, porque você era pra estar atacando os Elves pra mim e a gente tá atacando porra nenhuma. Seguidores de Nagashi estão com a economia forte. Forte ou fortíssima, tá muito alto o negócio. Minha emboscada falhou, Thorgan saiu correndo. E o Urzeg apareceu, acho que vou ter que voltar ali e destruir a fax do Urzeg. Enquanto se o Urzeg ficar vivo também não vou ter paz. Ah, eu até pensei em vassalizar ele, mas acho que não compensava não. Só mandei embora pra Valla. Aqui que temos um problema sério, o Arkham vai vir com... O Arkham vai vir com tudo aqui pra cima agora. O inimigo tornou-se um vassalo. Esse inimigo tornou-se vassalo de outra facção. Você deve conciliar com eles ou declarar guerra ou não se fizeram deles. É... eu já não tô em guerra? Ah não, eu sigo hoje, né? Declarar paz com vassalo. Declarar paz com vassalo. E o Belacor vai atacar aqui... É mais que vou fazer essa batalha outro dia porque... Já é meia noite, essa batalha vai demorar, velho. Mas legal que ele atacou. Vamos ver se essa defesa vai segurar essa bronca aqui. Vou salvar de novo aqui. E é isso aí, gente. E aí 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 Obrigado.